Vejo uma mesa e o teu nome sendo colocado em cima e alguém selecionando o teu nome pra te honrar, pra te abençoar, pra te exaltar. Porque entre muitos chegou a tua vez de se destacar, de colher os frutos daquilo que você plantou, semeou e clamou e pediu pra Deus. Lembra daquelas lágrimas que você passou ali chorando, que você passou pedindo, aleluia, glória a Deus. E o Senhor tá falando assim, eu vou te honrar, eu vou te exaltar e o melhor está chegando pra tua história de uma vez por todas. Porque aqueles que te rejeitaram, te humilharam, te pisaram, eles vão ter que olhar pra você e ver Deus fazendo sucesso, te honrando, aleluia, glória a Deus e mudando a tua história. É um tempo de conquistas, é um tempo de realizações, é um tempo que o Senhor vai movimentar algo ao teu favor e vai te entregar uma grande vitória. Você não vai ficar sendo humilhado mais, você não vai ser tapete de ninguém, Deus te coloca por cabeça pra liderar e você vai dar a volta por cima e vai ser chamada, convocada para viver uma grande honra. Eu vejo progresso, eu vejo conquista, eu vejo colheitas e chegou a tua vez de se destacar. Escreve aqui, eu creio. Escreve aqui nos comentários, chegou a minha vez de conquistar. Deixa o teu like, tá curtido e compartilha esse vídeo, amém? Deus abençoe.